O amante da simulação O show já vai começar, eu só preciso escolher o personagem de hoje O real parece tão sintético Não tô nem tento me conectar, eu só me sinto a longa Se tenta relevar, mas o que é que eu? Algumas atividades me perseguem, espero que nunca me encontre Problemas com drogas me abraçam mais fortes Se eu tento me manter mais longe Distante em distante O universo E atrás dessas telas Parece mais interessante Que essa existência tenha sido vazia Diferente de algumas curvas que eu achei por aqui Pareço pensar Escorro, alguns paro pra me escutar Não tenho milhares que pararam pra morrer Com o povo ali que sai na volta Que o meu sangue se derrama mais de rosa Meus problemas não te aparecem, eu converso agora Sobre qualquer assunto que não mais importa Tudo desmoronar É um caminho sem vão Mais uma parte da minha alma tá morta Vamos pra outro lugar Lá onde eu consiga me escolher que tá Escolher que tá Temos muita insegurança Na minha mente habitar Eu preciso me encontrar Preciso mudar Em meu voto infinito Sou estrela mesmo, capítulo Nessa vida me respondi Sou caminho Em meu universo sem biscoito sem entendido Quem busca esse sem entendido? Essa é minha rotação em busca de sentir É um looping infinito Nessa cadeia de eventos Onde a morte não alcança Mas a vida é só um replay de conflitos Iniciando com a esperança Não realizar Mas não brigou Minha morte pra conversa E antes do momento presente É o mais importante Processo é se vivenciar E antes do momento presente Onde o que acontece é o antes Eu vou olhar para se preocupar Eu vou ligar para aquilo que eu posso mudar Se eu viver assim eu algo que eu não posso mudar Não tem problema se me derrase chorar Mas ainda prefiro estar E é em outro lugar Onde eu consiga me escolher que tá Escolher que tá Temos muita insegurança Só na minha mente eu tô Eu preciso me encontrar Preciso mudar Eu quero caminhar Eu quero caminhar Eu quero caminhar Eu quero caminhar É meu vó de um fim Sou estrela mesmo Capa Nessa vida me respondi E sou o caminho Quem me olhe em você Sem biscoito sem entendido Quem busca esse sem entendido? Essa é minha rotação em busca de sentir Tchau